O Cruzeiro precisa se reforçar um pouco mais, né? A gente fala que manteve a base, que não perdeu muito jogador. Na verdade, nós não perdemos jogadores importantes. Saiu o Manquejo, saiu o Bruno Silva, saiu o Ezequiel. Saudades daquela carinha no sol assim, ó. Como é que é? Que fica? Mas o Cruzeiro teve algumas perdas. E você precisa trazer jogadores para suprir algumas perdas, né? Porque a gente viu ano passado que o calendário é pesado, o ano é muito longo. Vai ter jogo de campeonato brasileiro que teremos que entrar com um time totalmente alternativo. Como até mesmo o Mano Menezes gosta de dizer, né? Time alternativo. E principalmente precisamos de jogadores que desempenham uma função que hoje parece que o Cruzeiro carece. São jogadores de velocidade, né? E você comentou aí que está chegando o Marquinhos Gabriel, que vai ser apresentado amanhã à tarde. Até mesmo amanhã desembarca o Rodriguinho aqui em Belo Horizonte, né? Essa é a promessa que os jornalistas aí que cobram o Cruzeiro têm feito. Eu, honestamente, eu acho que o Rodriguinho chegando no Cruzeiro, ele chega para vestir a camisa e jogar. Eu, assim, eu não consigo imaginar um investimento desse que o Cruzeiro esteja fazendo. Independente se for dinheiro de parceiro, não. Eu não consigo imaginar um investimento desse para ser reserva de Thiago Neves. Reserva de Robinho. Para mim isso não faz o menor sentido. O Mano Menezes é um treinador bom, que ganha um salário muito bom. E precisa quebrar a cabeça agora para saber encaixar esse time e para fazê-lo jogar, né? Porque, por mais que possa ser um time de pirlos, mas tem muito jogado de qualidade aí, né? O Cruzeiro precisa fazer o futebol se desenvolver. E tem uma ideia muito clara, né? A ideia de futebol do Mano Menezes, eu acho que para todo cruzeirense ela é muito clara. Não tem mistério nenhum no Mano. Nenhum. A surpresa é se entrar com três atacantes. Às vezes coloca o volante para jogar de lateral, assim. Se precisasse, né? Não no caso do Romero, mas... Não tem surpresa o Mano Menezes. E eu acho que ainda falta. Falta uma coisa para o Cruzeiro, que é um lateral esquerdo. Eu já escrevi sobre isso. Eu falei que o Rodriguinho é um grande jogador, que vai chegar para jogar. Vai chegar para vestir a camisa do Cruzeiro e fazer mais de 50 jogos no ano, se não machucar. Mas eu não contrataria o Rodriguinho. Eu pegaria esse dinheiro e investiria em uma outra peça. E até aproveitando aqui para vender meu peixe, logo mais nós vamos postar um texto muito bacana no site do Guerreiro dos Gramados, no qual eu vou estar comentando um pouquinho sobre essa competitividade que o futebol brasileiro está e que o Cruzeiro precisa usar de inteligência e, principalmente, de criatividade para se manter lá no topo e continuar ganhando os títulos, sendo bicampeão brasileiro, como já foi, né? Bicampeão da Copa do Brasil e tudo mais. Você, Rafael, você comentou aí do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, para mim, é uma grata surpresa. Eu queria muito que o Fabrício Bruno voltasse para o Cruzeiro. Você vê aí nas redes sociais que o jogador está o tempo todo falando do Cruzeiro, demonstra um carinho. Você sabe que é o cara que chega para vestir a camisa e que vai honrar a camisa celeste, que vai suar sangue. Não é qualquer cabeça de bagra que você arruma aí. E, principalmente, saindo um zagueiro aí que ganhava, o que, 500 mil reais para ser o quarto zagueiro? Seu segundo zagueiro reserva? Brincadeira, né? Então, a volta dele me motiva cada vez mais de achar que a gente continua com o elenco competitivo. E, quem sabe, uma folha aí cada vez menor que permita com que o Cruzeiro, mais para frente, possa fazer outro investimento. Aqui no Guerreiro dos Gramados, é de torcedor para torcedor. Sou cruzeiro esse apaixonado E para sempre eu vou te amar Toda segunda-feira, 19 horas, ao vivo, com a apresentação de João Henrique Castro, eu na direção e na produção, com comentários de toda a nossa equipe e sempre um convidado especial. Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro. Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias. Tudo aqui, segunda-feira, 19 horas, ao vivo, no Guerreiros em Debate. Legenda Adriana Zanotto